canal Rian Mix CDs. Este é o todo poderoso Rubi. Na fonte dos seus olhos. E você? Seu beijo molhado. Vou matar minha sede. Amanhã tem rock do canalha. A gente assala o bagulho vacinando. Passa missão. Todo mundo na grade, fora pedal de luxo. Me leva pro seu povo. Pode me eninar. Apaga tudo Ricardo. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus conflitos, me causa repios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Olha o azulão travar os seus dedos. Tudo entre a gente pode acontecer. O amor por toda vida ou um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. balãozinho. E a massa também só na pureza. gradiente. Sinto muito. Hoje é a sequência manchada. O Bora Vemba. Família Fluminense também, Eduardinho. O Nadinho também só na manha. Tô no Pedrada. Pedrada. Olha quanto tempo a gente não se vê. Vem meu amor, vem me dizer porquê. Se você sabe que o dia todo aqui estou. Esperando pra te amar e sofrendo eu vou. E olha quanto tempo a gente não se vê. Vem meu amor, vem me dizer porquê. Se você sabe que o dia todo aqui estou, esperando pra te amar e sofrendo eu vou. sequência boa que tu pega ela agora, amor. Bora Vemba. Eu já não posso mais viver. Nasce com o rato também das téticas automotivas. Tem sentido, tudo é. Esponça, bota fé. Meu amor, e bem já te falo. Pedrada. E o que? Eu já não posso mais viver em paz. Se a tua ausência logo de atrás. Eu quero te pegar e ficar tão louca. Chega com o gradiente e pegar tua boca. Meu bacana de pitonga, mil graus, tinha que ir umas pólvora. O do gás do frango também, frango assado no barajó. Pode crer. Renan Pachão, o homem da Renan, bata o peça. Passa na área. Olha aí, vai. Olha quanto tempo a gente não se vê. Vem, meu amor, vem me dizer porquê. Se você sabe que o dia todo aqui estou. Esperando pra te amar e sofrendo eu vou. O meu parceiro Fabrício, líder de produção do Nosso Pandeiroso. Olha quanto tempo a gente não se vê. Mas o lão matando a saudade, né, Fabrício? Vem, meu amor, eu sei o que ele quer. Eu sei o que ele quer. Se você sabe que eu vou. Quer voltar, já volta. Aqui estou. Esperando pra te amar e sofrendo eu vou. Calma aí, que faltou essa aqui, ó. Bruninho e o bebê também dos bestinhas. Um do H da virtual, Brinche. E aí O gradiente é essa graça. Já sabe até que eu vou falar. Lá se a pambi no telão, Ricardo! DJ, fã, marcha. E doido! E doido! O Arthur Leal, Michel, Michel Silva, também por ali, Saramanha. Dona Lanis, também da loja, Carol Caçadas. O meu parceiro Caicô, lá do Púfalo do Marajó. O professor Paulo. O vereador Vitor, também da panelinha. Toda sorte. Falou, gato! E ferbeira Tati. Desce da sua paixão. De vez. É de vez, vai! Bora, Calcinho! Ei, mulher, se ele não quiser voltar contigo, tu sabe o que tu faz! Vou te jogar uma macumba, eu não quero te provocar. Aí ele volta. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer. Hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. Meu parceiro Mário. Meu parceiro Eric também já tá pra ler o Gugu. O Eben também. Meu parceiro Chibet, na vida dos anjos. De anjo não tem nada, só capetinha lá. Asa sem rumo e você é o único principal. Bom dia! E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa, não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por a moça serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai contar. E o Ricardo traidor. Tô brincando. Saia esse favor. E é o quê? E é o quê? E é o quê? Cereja. Assuma as consequências dessa traição. Iê, iê. Iê, iê. Vâmulo de Salvador. Vou fazer o meu papel. Mas que um tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai. É que os produtores também o homem que comanda as produções. Vizores. Tamo junto! E tu fala pra ele, mulher! Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me cair Aí o Alzheimer quebrou a calçada do cara Pra mim, meu patrão E de manhã o que ele fez, Gratio? Só quem tem raiva de cagueta vai cantar bem alto Assim, ó Falou, porteiro! Ele vai pagar! Põe a mãozinha pra cima e grita! Vai, vai! Vai, vai! Ei! Vai, vai! Bora, Carlos! Ei! Alô, velho! Lá vai, show do... E doida, e doida, e doida, e doida! Paz Mulheres Independente! Paz Mulheres Independente! A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma! Paz Mulheres Independente! Eu quero ver só a mulherada cantando agora! Quero ver a senhora! O que foi que ela fez? Paz Mulheres Independente! Paz Mulheres Independente! Paz Mulheres Independente! Paz Mulheres Independente! Não espalhar Já faz um tempo que eu me encantei Com um certo ao pé Mas eu ainda não sei Se o que você vai fazer, fala pra mim, mano! Por isso eu vou fazer o meu coração Fábio Giro também Te amarra em não Claro Galera da cúpula No meu coração Vamos que vamos Fique com ele Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Então fica, vai! Fique tranquila Te derramouzinho E já tá na sua Você fica com ele E a nossa amizade Continua Calma, colega, não é isso que eu sei Renan Paixão Vem comigo Vamos conversar e esclarecer Esse cara não merece nem a mim nem a você Se fez contigo, comigo vai fazer pior Eu fico com sua amizade, é melhor Eu sei se que... Cheio do papel, tá com pacote, né, mano? Mas a nossa amizade em primeiro lugar Vou pro JC O campeão DJ Klausinho aqui em Soros O bagulho tá doido! Vai! Opa! Resposta! O que? E você? Estou dividido Desde que... Toda comitiva do Cajura Já tá por ali Bora, Paz de Zou! Vamos sem mais o que é certo Difícil Escolhe, escolhe, escolhe Uma das duas é certo pra mim Difícil Difícil É decidir O bloco dos bravos tá chegando O meu prazer é o chino O bloco dos bravos, chutinho Mano, o bagulho vai ser doido Banda MC Uma pancada de sucesso Ricardo E vai chegando a música Faz a pedra Canal Real Mix CDs Resposta! Já! É! Bora ver, vai! Tem mais uma Canta comigo Rupi Quem sabe vai cantar bem alto Não vai E pare um pouco O que penso mais Se você... Pelo menos deixa o tempo Tá na área Me vai te ligar Valeu E se voltar atrás O vovão da Norte também Cometo, meu amor Que nunca mais vou te fazer chorar É, Vila Vale Tá indoidando Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim A galera do palco Dá uma descida aí, mano Pô, gentileza Bora, 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 bora Fabrício, Fabrício Tô sabendo do suborno Por onde eu vou Não aguento mais Viver assim E a noite? A noite cai Não te encontrei E o meu amor? Meu amor Não dá pra te esquecer Vou convosir Vitor B Vitor B Encontrar você Com o DJ Juninho Consagrado Vão convosir Vem, Clássinho Vem Vão convosir Vitor B Vitor B Entrada Onde você vai estar Quando eu voltar com você Já Preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que vim Vitor B Vitor B Vitor B Percebi Que jamais Vou te esquecer E você vai Vitor B Vitor B Vitor B Que porra Eu sei que um dia Vitor B Vitor B Vitor B Vitor B Eu sei que fui eu que errei Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Carlos Carlos Pedi perdão Reconquistar seu Os panos do rubim Que fui eu que errei Mas voltei Fala assim Foi bom te amar Não consigo esquecer E vejo seus E as noites E as noites de amor Você me deixou Esse odeio é que vai rolar No Cia Pambi, viu pai? Melhor assim é que tá tendo A Cia Pambi Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço Amor Não me deixe assim Cuta aí, vai! É de Subarajó Vamos ser um badista também No Cajuna E doidando tudo Você nem pensou Não me deu valor Fala aí, ó Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Bora do Passinho E tuba caqueado Bora, bora do Passinho Tuba caqueado Bora do Passinho É assim, ó Barbearia Bebê do Corte Girou! Bora, Rubi! Aí quando ele deu um beijo na bandida Como foi? Sai cantando Do chuveiro Bora, viva! Que saudade de você Que vontade de te ver Fala, nego! Abraçar Sentir o teu calor Deixa aí, mano Por favor, mano E ouvir a tua voz E ficar contigo a sós Nos trancar Te despifazeira E o rock Até o sol Até o sol Fala aí, ó Que vai chover Será que vai? E vai passar o fulecão Em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chama É o rock! CELCIO! 3, 2, 1 E doida! Caralho! E doida! E doida! E vai jogando Joga a música pra cima E batindo a paviga Eu quero ver Mas como é que é Vai mostrando como é que faz CELCIO! O rosto esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça É bom ser vida louca Contando uns plaquês de cem Dentro de um Citroën Ai nós convida porque Os vagabundo de luz também Tupacopal e doidando tudo De rock mil e cem Cavazac tem bandite R.R. tem também Contando uns plaquês de cem Dentro de um Citroën Ai nós convida porque Sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De hornet ou mil e cem Cavazac tem bandite Eu tenho na honesta Tem também E marido matei também Tem também a senhora O bumbum onde passou As novinha observou Observou! O bumbum onde passou As novinha Caqueado, Gustavo! O considerando Estilo paniquete Gostar do seu Facebook Faz vídeo do MC Dia nove tem o meu parceiro Alanceiro no barracão Faz uma do meu parceiro Bambique Felipe Minha mira Aí que eu te pergunto De onde vem essa bandida O bumbum onde passou As novinha observou Viu em me seguir nesse dar E eu vou que vou Ela pensa que em mim A Zila Xambini também Amanda Não tem nada A Fernanda dos Mala Continua Eu sou o senhor de sonar A senhor! Desejo a todas as inimigas Vida longa Pra que elas vejam Cada dia mais Nossa vitória Bateu de frente Eu só tiro Porrada e bomba Aqui dois papos Não se criam Nem faz história Acredita em Deus Bate embaixado Que daqui eu não discuto Do camarote Quase não dá pra te ver Tá rachando a cara Tá querendo a barra Pro campeão da TAC Não preocupar Já tô pronta pro combate Fica calma e intensa de recalque O teu sensor de periga te explodiu Não olha pro lado Quem tá passando é o bonde Se ficar de palhaçada Não vai brigar de novo Pro lado Quem tá passando é o bonde Se ficar de calhaçada A porrada come As mina aqui da área Não vale se revela Não importa o que eu faço Vira moda entre elas Fala mal do meu cabelo E da tua maquiagem Ou coisa esconda Pode falar a vontade Essa mina recalcada Não arruma um namorado Não mexe com o meu Não sou de mandar recado Fala mal de mim Na roda dos amigos Que coisa garota Eu nunca fui nada contigo Se entrar no meu caminho Vai ficar perdida Porra tá molhada Se mete na sua vida Não adianta Não tem vergonha na cara Fala mal de mim Mas é minha fã em Cuba Vai recalcada Pode cantar aí bem alto Escuta o papo da biota Não olha pro lado Quem tá passando é o bonde Se ficar de calhaçada E a porrada come Bora vai calcinho Mas como é que é Vai mostrando como é que faz Ué foguenta Que tá falando Sou eu bola de fogo E aí tá de bobeira hoje? Tô Vamos dar um rola na praia Mó solzão Praia da Barra Já é Já é Então vou aí te buscar Valeu? Valeu Então Fui Vai me enterrar na areia Vai me enterrar na areia Vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma Passando a mãozinha Toda a galera também do Cajuna O Bebeto volta Toda a galera curtindo Corre as força Calma, calma Foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma Foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma Foguentinha Quem tem uma amiga rapariga Dá um gritão Aê Quem tem uma amiga safada Dá um grito Se ela for cachorra Tu faz assim Sou as cachorras As preparadas As fofosudas O baile todo Sou as cachorras As preparadas Quem tá solteira E as vagabundas Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar você A bearia também do meu parceiro eu deixei Assim, assim Vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar o tigrão Vitor Goro também do Lava Jato GDF de Soros Matela, matela, matela o martelão Levanta a bolsinha É o bonde do tigrão Eita o martela Matela, matelo o martelão E olha a lacinha A palma da mão É o bonde do tigrão Daniele Fora Vê! Flamurosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Vaca Rex Fora Mara! Barbeiro, cadê meu barbeiro? Meu barbeiro! Salão Balança gostoso Requebrando até o chão Se quiser falar de amor Fale com o Cleusinho Vou te lambuzar Didi Canola também Parindo açaí da Lore Também curtindo tudo Me conhece Hoje no nosso poderoso Entra no meu estilo Vai e vem Vamos juntos! Minha gata tá doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixa muito louca Vem, vem dançar Impine o seu popozão E só quem tá solteiro Bate na palma da mão Tô mandando um beijinho Pra filhinho e pra vovó Só não posso me esquecer Da minha aguinha Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó O classic é o chubelinho Eles nunca andam Quando sai pra passear Leva um aé Eu e o todo que essa é bela Pocotó, Pocotó, Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Falta batida aí, cumpade A melhor barbearia que tem em Sorris É a barbearia 3D Falta batida aí, cumpade Cara que dá o talento Nos caras doidos, no classinho E toda a família Rubi Tô mandando um beijinho Pra filhinho e pra vovó Só não posso me esquecer Meu parceiro Pagrinho Minha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó O jumento e o cavalinho Eles nunca andam só Quando sai pra passear Levam a égua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Olha gente, eu sinto muito, mas a organização do evento falou que se tiver só mais uma briga vai parar o rock. Tem gente que não tem culpa de nada também, que nem a gente aqui. Se tiver só mais uma briga sequer, eles falaram que vão parar o rock. Vocês querem parar o rock? Todo mundo sabe a lei, ó! Se brigar, os pit vão pegar. Se brigar, os pit vão pegar. Bora, pit pega! Bora, pit pega! Raiane Filipinha pra rodar da família Caju! Os pitbull já estão mil graus, tem com ele dando sal. Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente. Olha os cara doido! Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente. Nós é pitbull, eu quero ouvir. Bora, viva! Olha onde eu tô, olha onde eu tô. Tô aqui no rock doido com as periquita do setor. Respeita a minha história, tá marcada no meu peito. Respeita a minha história, tô no meu peito. Se brigar, os pit vão pegar. Pega, vai! Se brigar, os pit vão pegar. Bora, pit pega! Pega, pit pega! Bora, pit pega! Acelera! Acelera! Acelera, acelera, acelera aí! E acelera essa botiga! Acelera! Ela chega a pisca quando eu passo. Ela vem mamando sem parar. DJ Classe, eu pego ela no visão. Ela vem me dando sentado. É que ela pode muito bem. Igual ela eu acho que não tem um rica de quatro novinha. Você é sensacional! E tá com a xereca no bar! Fora de de Carlos! Um papão de uísque. Balinha do amor. Sem grama de hache. E hoje eu tô aqui todo! É de cheiro, é que pique! Equipe tô solteiro do rock! Hoje eu tô aqui todo! Vai, calcinho, pega ela e bota pa mamá. Pa mamá, pa mamá, pa mamá. Pega, pa mamá, pa mamá. Pega, pa mamá, pa mamá. Pega, grafinho! Vai, calcinho, pega ela e bota pa mamá. Pa mamá, pa mamá, pa mamá. Pega, pa mamá, pa mamá. Raul que doidoa! Oh, bela com a corcinha um sapote e, desciante. Já tá da terral no meio do vale E doidoa! É que a dois... Bora mais alta! Que ano que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Calando a boca do mundo E olha que a gente chegou O aleijado dos caras doidos de soro Sempre é sorrido Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E vai sentando aqui na pedra que eu te dou Olha o DJ Calcinho Criminoso é mais bonito O DJ Calcinho Criminoso é mais bonito Olha o DJ Calcinho Criminoso é mais bonito O DJ Calcinho Criminoso é mais bonito Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Como se fosse Como se fosse a última vez Ela quer sentar Só porque eu sou traficante O terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada também Família Vasconcelos e Souza Ela quer me dar só porque eu sou traficante Se o que? Janta no cerro no meio do baile Porque depois de um tempo eu sou baralá E olha o rubilate hoje vai nojá Tinha me fudeu Tinha me fudeu Tinha me fudeu Siga no Instagram, arroba, rianmixcts. Eu, 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 eu. Três, dois, um, vamos lá. Vou falar agora, ver se não bate biela. Os dez mandamentos que tem dentro da favela. O primeiro mandamento, a nossa coetar, a coete da favela. Não pode morar, o segundo mandamento. Já, já eu vou dizer, com a mulher dos amigos não se devem mexer. O terceiro mandamento, eu vou dizer também, é levar no brindão e não se devem mexer. Esse dia, moleque, foi o quarto mandamento, é difícil de falar. Favela é boa, escola, amigo, precisa de roubar. O quinto mandamento, vou lá, não estou, vou raspar de estes três. Os dois, um, 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 um. Voz é pitipuco, picadilha de ladrão. Voz é pitipuco, picadilha de ladrão. O dia e o Ronaldo, marezinha, e castanhal, para o palá, para o palá. Elas quer viver o momento, sentar com o mau elemento, sabe que tão o resto, pulso arrepentado a todo tempo. Elas quer viver o momento. Para aí, deu um G3 e dois, dois, dois. Meu parceiro Enone, meu parceiro Enone, meu parceiro Enone, meu parceiro Enone, paixão também. Terminou a casa com a Rafa de Loura, a mala de Red Bull, já tô ficando embasado, então solta o gente burra. O palão tá apertado, é que é o escante, tem cigarro. Cara da Red Produções também, meu parceiro André Silva, homem que comanda a mídia no Barajó, valeu André. Somos juntos. Se ele vem roubado, tá lotadão, por o mal, tá boladão. Então na linha vem que vem, vem jogando com o setão. Vai no caqueado da pantera cor de rosa, vai no caqueado da pantera cor de rosa, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. A mulher que tá solteira, deu só deu sair, deu só deu sair, quero ver a mulherada assim agora vai. Sol no cruzão, vai no cabelão, sol no cruzão, vai no cabelão, cadê o solinho? Fora do partido, vai! E aí, meu amor? E hoje tem a compra dos bala futebol, chope! Vamos tentar conversar, tenta conversar, tenta nos reconciliar. Eu te amo tanto, custa tanto, me descer, senti, 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 se tu ainda me ama, tens a mais, a mais. Boa de palada! Me ama, eu só te peço, só mais uma chance. E é só meu, viu? Só te peço, esse é original. Só mais, só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. O solinho! É, Carlos! Dá aquele pique agora, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cinco, três, dois, um, me fala que o que tu sonhou! Sonhou com o príncipe e cantava a vida inteira, mas o amor arruinou seu sonho lindo, se deparou que tava memete bom. É isso, Marajó, o memete também! Meu parceiro, o parceiro, a galera do Cajuna! Tá com a tua amiga que é solteira e também tá com o coração malicioso, voando baixar o time do Cajuna. O Zivar que abre a caçada, hoje tá meio bom. E bota nela! DJ Ronaldo Maresinha, de Castanhal, para o palá, para o palá. Sonhou com o príncipe e cantava a vida inteira, mas o amor arruinou seu sonho lindo, se deparou que tava memete bombeiro, já novinha é baladeira e de domingo a domingo. Diretoria tá de pé aí, mané, olha a revolta dos moleque que sonhou, e o vídeo é alguém, nós onda da maldade. E pra nós nunca vai ser tarde, nós é puro e sonhador. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce e sobe a ladeira. Cê sabe, né? Tô... Tidecalo lá do sul também! Tidecalo lá do sul também! Meu parceiro, o Araxon! Eu vou dormir lá em cima! Na casa das primas! Eu quero uísque do pão, pra nós brindar com as meninas. E esse? E esse é o famoso 16 toneladas, de letras e termos, tava chota. Os menino tá com pacote, contando forte, bico se morde, porque os cara... O Nasca é o responsa de paz! O responsa doada tem doce, se preferir me dê, só liga que nós pode te trazer, tudo aquilo que vai te satisfazer. Essa piranha oriçada que me trouxe, acho que vou me envolver, acho que agora tenho nada a perder. Se elas me pedir homenagem, vai ter, vai ter a senhora! Pega essa grana! Só que vai ficar rica esse ano mesmo, pode jogar a mãozinha pra cima! Quem tá com o dinheiro no bolso, pode falar também, ó! Mas eles igual em mar, essa tropa dos Raul, ponte dos cartão clonados, moleque de Vila é só papo. Mas eles igual em mar, essa tropa dos Raul, ponte dos cartão clonados, moleque de Vila é só papo. É que esse moleque é foda, enjoado, que já tá em crise, mas nós tá com o pataco, cabelo na régua, disfarçado. É tudo paga com o Renan Baixão também! É tudo paga com o Renan Baixão também! Toda a galera da SECU tá em Guajins também! No comando do Grimão e do Grimão e do André Silva! Grimão e do Brimão e do Canário, é Lão Júnior! E aí, Ramonzinho, tá em Guajins! Um abraço, meu irmão! A Tuleal, a Michelle, a Michelle e a Silva! Só na pureza! E aí, Ramonzinho, tá em Guajins! A Londra é Silva! É SECU registrando tudo! Hoje em Sônia e Papaiê! Papaiê! Tudo que eu faço incomoda muita gente! Sinceramente, eu tô é pouco milixado! Se eu fosse anônimo e não te... Sabe quem tá aí, filho? Duvido muito que alguém... Ah, mais alto! E eu corri e olho só pra frente! E eu já disse, agora é Rubi! Tá! Pede todos os seus sonhos das correntes! Olha só a vida que nós estamos... Pega a visão, vai! Jovens milionários e os moleque empresário que... Menino Bacinho! Rio da favela! Menino Bacinho e o Laudson também tá aí com a gente! Já não, meu irmão! Então acende aquela velha! Vou atrás do motor aqui! Tem veneno, por isso que eu gasto mesmo sem pensar no que já era! Reuni algumas faixas rosas e se intoquem e vieram milha bela! E aí, meu parceiro Luiz Felipe! Quem sabe viver? Nós metem macho, é nós que faz acontecer! Puta, me liga toda! É o Felipe do Uber! O cara que deu apoio pra gente aí, Maquina! Um abraço, meu irmão! Tamo junto! Alô, meu parceiro Felipe! Tamo junto! Aqui não vai mais se esquecer! Nós sempre é pouco pra entender! E que tal a cicla, senhor? E quem tá solteiro? Joga a música pra cima! E tá linda pra ver a mão! Tá linda pra amiga! Manda sair, vai! Manda sair! Alô, Gugu! Comparecer aqui com o Hernandes! Alô, Gugu! Aqui atrás do comando! Aqui com o Hernandes! Alô, Gugu! Traz logo! Tchau! 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 Sabe o que eu achei engraçado, Kaique? Quando foi nove horas da manhã, o cara mandou mensagem para o Zital falando. E o Pix, nada ainda. Passagem aniversária dos Malacufra. Nada de modícia. Nada de modícia. Nada de modícia. Isso não é só cerveja, não. Chama o berequente, então, que eu quero ver, vai. O caboclo Papacu chegou. Quebra a calçada. Quebra a calça. Quebra a calça. Quebra o microfone. 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 Quebra o microfone.